Boa tarde, boa noite, bom dia, dependentemente da hora que me acompanha. Portanto, eu quero intervenir em relação à declaração do chefe de Estado angolano, o que diz respeito, portanto, à revisão constitucional. Todos sabemos muito bem que, em princípio, a Constituição é a carta magna de toda a nação. E ela não é como o estatuto de um partido político, onde podemos, a qualquer momento, portanto, levar a cabo algumas revisões ou mesmo modificações. Portanto, esta trata-se de uma Constituição da Pátria, que é a carta magna, que regula, portanto, uma nação ou as instituições da nação. E é preciso muita reflexão, é preciso debates para chegarmos, portanto, a uma revisão constitucional. E a anúncia do chefe de Estado angolano, de facto, preocupa todos nós, no sentido de, ou na medida em que o país organiza separar as eleições do próximo ano, e o chefe de Estado angolano vem de surpreender, portanto, os angolanos, os partidos políticos e a sociedade civil, de que ele quer, portanto, revisar a Constituição de forma espontânea. Enquanto, em todos os países, a Constituição revista, logo depois, várias consultas ou consultações com todos os tratos da sociedade, que eram os partidos políticos de oposição à sociedade civil, onde inclui-se as igrejas, as associações, organizações cívicas, etc. E depois desses debates, lá pode chegar um acordo, se pode revisar, portanto, a Constituição em relação ao tempo, verso o tempo, se o tempo é suficiente para proceder, portanto, a esta revisão. E tudo estudado no termo do tempo e do espaço, para ver se aquilo pode facilitar-nos a chegar, portanto, a tempo e organizar as eleições. Portanto, nós temos as eleições que foram agendadas para o próximo ano de 2022, e uma eventual, portanto, a revisão constitucional levaria mais tempo e poderá nos arrastar a não, portanto, conseguirmos realizar essas eleições. Aí, atrás, vimos uma outra estratégia de chefe de Estado angolano de poder, portanto, alterar as eleições gerais em 2022. Mas eu acho que ninguém vai aceitar desta vez, porque já alterou, ou já mesmo anulou, as autarquias que deveriam acontecer o ano passado, este ano não aconteceram. E a anulação, portanto, das eleições gerais poderá causar um caos para o país. E eu acho que é preciso que todos os tratos da sociedade possam refletir em relação a isto. O perigo que nós corremos, o perigo que o país corre de entrar a mais numa nova crise, já que já temos a crise econômica, e é bem evitarmos uma crise política que pode nos arrastar a mais tempo e que pode se transformar, portanto, em um conflito armado. Portanto, chamamos a atenção ao chefe de Estado angolano de refletir e recuar, eventualmente, sobre a sua decisão, porque não é o tempo para proceder à revisão constitucional sem consenso e sem consultas com todos os tratos da sociedade. Angola é uma pátria, Angola é uma nação, e é preciso respeitar, portanto, é preciso respeitar a Constituição, em primeiro lugar, que dá condições para ser revisada, e respeitar o tempo e respeitar aquilo que já está programado. Portanto, nós temos as eleições, ao próximo ano, é verdade que seria uma boa oportunidade para revisar esta Constituição, se todos pudessem estar de acordo em relação ao que será discutido, ou os debates que poderão realizar-se para chegar ao consenso, antes de anunciar, portanto, a revisão constitucional. Em primeiro lugar, tem que se convocar, tem que se manter consultas, e consultar toda a sociedade em geral, os partidos políticos, e depois de um acordo, passa-se, portanto, a revisão constitucional. Mas desta forma, como as coisas apresentaram-se, não passa de uma manobra maquiavélica que pretende, ou que tem como objetivo de anular, portanto, as eleições do próximo ano. Eu acho que isto seria um atropelo vemente contra, portanto, a República de Angola, e um atentado, aliás, contra a República de Angola, e também uma violação flagrante da nossa Constituição. Por isso, nós convocamos um debate, o próximo sábado, sobre as promessas do Presidente da República e a revisão constitucional. Convocamos este sábado, a partir das 14 horas, às 16 horas, teremos um debate sobre esta problemática, para analisarmos toda a situação que poderá, portanto, causar um desastre significativo na sociedade angolana. E para evitar tudo isto, então, a diáspora vai debater esta questão no sábado, a partir das 14 às 16 horas, e convidamos todos aqueles que podem participar, e, portanto, via a internet, temos a Angola Livre TV, e nos espaços do Facebook, temos o COIS-OMP de Angola, o Angola Elevante, todos estarão em direito, e poderão acompanhar este debate. E, depois deste debate, talvez poderemos convocar uma manifestação urgente, para repudiarmos, portanto, a tomada de decisão do chefe de Estado angolano, que considera-se como o único representante do povo angolano. E isto nós não podemos permitir, nem tão pouco que o chefe de Estado, ou o Executivo, o chefe de Executivo, possa usurpar mais o direito de todos os angolanos, de milhões de angolanos, isto é óbvio que ninguém poderá permitir. Portanto, convidamos todos os angolanos, sábado, a partir das 14 horas, até 16 às 16h30, um debate sobre esta problemática, e o resultado que teremos neste debate, talvez poderá nos levar à organização de uma manifestação de repúdio urgente. Portanto, muito obrigado a todos, e boa tarde. Viva Angola, viva a liberdade, e viva a democracia.